O Leal do Cruzeiro, líder da Superliga, massacrou o Maringá com saques poderosos. O Cubano alcançou a velocidade de 128,4 quilômetros por hora, 3 sets a 0. Saque do Leal, que saque, hein? Olha como é que pegou na bola o Leal. O Sandro ainda tentou. Lucarelli, Leal, William, Felipe. O árbitro tá começando o segundo set com o saque do Cubano, Leal. Marcelinho aqui com o hotel. Serginho, William, Leal. Primeiro ponto é do... Serginho, Diaguinho, Rafa, Fernando. Defesa espetacular ali do Diaguinho. Fernando, Leal. Ele pontuou e mexeu com a galera em todos os sentidos. É o Wallace, William, Leal. Brigou com o Lucão lá em cima e a bola do Lucão saiu, né? Que vai jogar contra a Rússia na segunda-feira. E essa bola do Leal, hein? E essa bola do Leal lá no limite! Ponto de saco! Sandro, Murilo, pega o Leal lá no fundo. William chamou o Felipe, bate no bloqueio. Serginho atento, Leal, Felipe de novo. Outra vez a bola, bate no bloqueio e cai na... Murilo. Vai atrás da bola o William. Caiu com o Cubano, Leal. Agora essa bola não volta. Com o Leal inspirado. Kleber teve dificuldade pra pegar. Pode ser o ponto do jogo com o Felipe. Saque no Kleber. Serginho levantou pro Murilo. A bola amorteceu no bloqueio. Será que acaba agora? O William na ponta, Leal! Bola no chão! Ponto do jogo! De novo com o Lucarelli, investiu no garoto. E essa bola vai cair? Olha o que fez o William, Leal! Sensacional! Cruzeiro. Cruzeiro e Sérgio São Paulês! Leal! Leal! O Cubano brilha mais uma vez! Que pancada do Leal! Pancada mesmo, Luiz. Parecia que ele tava atacando a bola do fundo do meio ali. Ele jogou a bola lá dentro. Sem chance pro Lucarelli e pro Maurício. Leal! 譬如, a bola derrera da bola就可以 Scientists e oi nao. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto